Rapaz, o mercado tá muito cheio. Fiquei um tempão na fila. Ia comprar carne, mas açougue. A fila tá gigantesca. Céssica. Ia comprar carne, mas... Tá gigantesca a fila lá, mano. Cê tá doido. Parece que quando eu dei uma cepada ali, cês viram? Vai, Matoca. Radarzinho, radarzinho. Agora eu vou lá no açougue, no... Esqueci o nome, cara. Como é que chama ali? Cacimeiro. Eu acho que talvez lá nesse horário esteja com menos fila. 11h22, acho que fecha uma hora. Vamos ver, né? Tomara que esteja com pouca fila. Porque ali no mercado cê tá doido, velho. A fila tá gigantesca. Vamos lá, mano. Ai, fechou. Não, tem um açougue ali na frente, né, mano? O Cacimeiro costuma ter fila, acho. Olha o corredor, olha o corredor. Corredorzinho, corredorzinho, salva nós. Imagina ficar agarrado. Nossa, olha o trânsito aqui, como é que tá? Imagina ficar agarrado. A pé desses carros ali. Cê tá doido? Olha aí, busão. E aí, na fila eu vou poder parar, não, mas que Cicipe. Cicipe de trânsito ali tá... Tá interditado. Tem que ir lá em cima. Olha o caçougue ali. Deixa eu ver. Eu ia parar, deixa eu ver se tá cheio demais. Tá mais ou menos, não vai ter jeito não, vai ter que ser aqui mesmo. Olha que vai ter lugar de parar aqui. Carro e descarga. Vamos ver aqui. Nossa, eu vou ter que parar lá nas cucuia. Aqui mesmo. Aí não, já sai. Sentindo o pontilhão ali. Vou dar uma pausa aqui e nós já volto aí daqui a pouco. Vou ter que levar o capacete que não vai caber no baú mesmo. Rapaz, que fila gigante. Acho que tá pior do que o mercado. Só que a diferença é que ali Tem muita gente pra atender, né? Lá no mercado não. Mas Demorou, tá? Putz, fila. Vai, meu povo. Vai, meu povo. Vai, meu povo. Vai, meu povo. Agora só porque eu ia sair e resolveu todo mundo passar nessa rua aqui. Tinha ninguém passando. É. Cheguei em casa agora, bateu um ramo, Olha o solzinho, tá saindo, mano. Será que vai dar rolê de moto à tarde, hein? Solzinho apareceu. Será que o pontilhão que tá agarrado nessa hora? As câmeras ali, ó. Está sendo instalada em toda a cidade. Câmeras com reconhecimento facial. Tem aqui, Praça da Baveza, Santo Antônio, lá em frente do postinho. No centro. Praça do Rosário ali. Em toda a cidade. Câmeras de vigilância com reconhecimento facial. Agora deu ruim pra banda de idade. Já você podia abrir o corredorzinho pra mim aí, né, filho? Deixa o corredor, deixa o corredor pra nós. Deixa o corredor pra nós. O caminhãozão. Botaram uma quina aqui. Se tivesse essa quina aqui, ó. Resbotado. Dava pra não ter passado o caminhão. Ah, pra ajudar. Tem um carro ali que fechou. Na rua. Cara, fechou a rua aqui, ó. Desagatão. Ele não fechou o corredor, ele fechou a rua. Fechou uma faixa. Olha, tá falando. Bateu? Bateu. Bateu. Ô, caminhão. Ô, caminhãozão. Bonitão. Você podia ir pro canto lá, né, caminhãozão. Bateu mesmo o retrovisor. Sai aí, mosquito. Dá pra ver no retrovisor? O carro com motoca. Que confusão. Ah, eu tinha que... Ah, mas eu tô fechando também. Não adianta. Tinha que comprar um cimento a granel aqui. Ô, Porsche. Ô, Porsche. Ô, 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 ô. Ô, senhora. Ah, acho que o caminhão tampou. O Ninho ali vem na reta do Porsche aqui acelerando, velho. Ah, o caminhão queria mudar de faixa não, mas eu vou ter que mudar, né, porque você tá fechando aqui o meu caminho, o meu corredor. Vou pegar o corredor aqui. Ah, tá fechando aqui. Ah, tá fechando aqui. Ah, deve ter costurado ali mesmo, hein. Bem mole, hein. Já tamo aqui, vamos ficar aqui. Ô, pontilhão aí. Dão P do segundo, ó. P2. Bora, 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 Não vou parar em lugar nenhum agora não Com uma fome danada, meio de 10 Ah, vai fechar na minha vez Sabadão de aleluia Os mercados tudo cheio Mercado açougro, tá todo lado Vai, tá doido, levou dois dias pra abrir Ficou vermelho pra pedestre, o carro ali levou dois dias Pra poder abrir Bom, eu já fui na padaria, não preciso passar na padaria Vou passar devagar aqui que o balzão tá cheio Acho que eu vou entrar pelo beco ali, mano Mais rápido, né É mais rápido e menos buraco pra ficar pulando o baú aqui Ele tá pesado Aí já viu, né Aqui pode parar, mas quando eu for na padaria Nem tinha sacado isso aí Aqui que senão tá cheio a padaria aí que eu vou A frente do padaria tem um estacionamentozinho ali Mas fica lotado Durante a semana, a tarde, quando eu passo ali por quatro de cinco horas Aí Aí ali Aquelas vaquinhas ali em frente Semiga ali Ajuda, né Rapaz, tô no rango Comei café, era umas oito e meia Mas assim, de manhã eu não consigo comer muita coisa, não Comi meio pãozinho só com manteiga, um café Saí na rua, fui lá no centro Voltei em casa, guardei os negócios, eu comprei Fui no açougue, fui no mercado, né Fui no açougue Então é isso Até o próximo, valeu Fui